A realização do curso, não teria acontecido esses cursos, vocês hoje não estariam com o certificado de mãos, aptos a arrumarem um bom emprego. Quero convidar o excelentíssimo senhor prefeito, Evandro Maciel Chapom. Boa noite a todos e a todos. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar e dizer o quanto vai ser importante a participação efetiva do secretário Fábio Lins, principalmente quando abraçou a causa de procurar ajudar a nossa administração. Eu queria, neste momento, também cumprimentar a conversa dele Freitas, que foi um dos... Eu odeio estar aqui que a esquerda desse tipo de trabalho, a distância, mais ou menos conversa que manda um cheiro carinhoso para a nossa querida Nancy Leide. E ao mesmo tempo cumprimentar a todos que fazem a sua equipe, a pessoa da Fernanda. Queria também, neste momento, dizer e agradecer a Socorro Taveira, a frente da cooperativa dos atesões do aberto do setor de Pernambuco. Uma cooperativa que teve um carinho especial, porque só o meu estado, o trabalho que deu para tirarmos essa cooperativa de garrinhos em prazer para a pesqueira. E ela já tem 4 anos, tem muita coisa ainda para servir o nosso município. Mas também, queria aqui aproveitar o aposentado e cumprimentar também Geraldo Maciel, uma pessoa que teve um carinho muito especial. O presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, que é de Passo Passan, também é um miliciário do Narciso do Trabalho. Também queria cumprimentar os que fazem a imprensa em nosso município. Minhas senhoras, meus senhores, jovens, aqui em Pernambuco. Antes de tudo, pego um momento de agradecimento. Agradecimento àqueles que fazem e agradecer também à presença daqueles que atendiam. Eu acho que os dois lados merecem ser cumprimentados e parabenizados, não só por mim, como prefeito, mas por toda a população dos esquerdos. A nossa ideia, quando nós estávamos em campanha eleitoral, eu disse ali para a esquerda que se usavam mudanças. As mudanças que nós pregávamos, não era quem tirava, quem estava e outros governos, tira tudinho e bota todo mundo que é do nosso lado. Então, isso não é mudança. Isso é trocado seis por meia dúzia e eu jamais deixaria de ser médico para poder participar de um processo político-administrativo na minha cidade se fosse para fazer esse tipo de política. A nossa política é outra. É dar mudanças. É mostrar que o jovem é capaz e precisa instrumentá-lo, que é preciso dar conhecimento para ele vencer na vida e não para se atrelar e, principalmente, ter como foco o emprego da Prefeitura de Pesquira, como se isso fosse uma grande coisa. Não é. A Prefeitura, como o governo do Estado, como o governo federal, paga muito mal, por sinal. Poucos ganham mais do que o salário mínimo. E o nosso povo, seja de Pesquira, seja do Estado, de Pernambuco, chega do Brasil, muitos desconhecem que, na atividade privada, que ele, sendo o seu próprio padrão, ele tem condições de ganhar muito mais do que o salário mínimo. E é esse despertar, é esse tipo de trabalho que foi idealizado, que foi materializado pelo sonho dos gestores, seja dos municípios, seja dos governadores, mas, naturalmente, com acessibilidade do governo federal. Então, são novos tempos. Nós estamos, talvez, atravessando um aumento de grande dificuldade no Brasil. Estados Unidos. Esta crise é forte. Ela não veio para passar os dias. Ela veio para passar o tempo. E como é que se sai da crise, não é se criticando. Não é se atirando para elas. Que se resolve a situação. São todos se irmanando. e aí, nesse momento de crise, é que vem a criatividade, como aqui foi esporte pelo nosso amigo Edo Simões. Então, é através desse trabalho, desse esforço, que vocês, dentro do curso, receberam os conhecimentos mais simples, mais básicos para uma nova informação. Não pensem porque participaram desse curso que vocês já são doutores no assunto. Não é assim, amigo. Eu, quando estudei medicina, a minha filha aqui no Palminco é de novo medicina, nós estudamos seis anos na universidade. Depois de seis anos, temos que fazer especialidade, são mais três, são nove anos. E o Palminco hoje teve mais ainda três anos que eles se aperfeiçoam, seja no maior centro do país, ou então no externo. Então, meu amigo, médico hoje, para poder ser médico, são todos os queridos. Faça a verdade, depois do particular. Então, nós também não queremos, aqui no livro, e dizer que todos têm que fazer isso. eu estou dizendo como é na minha profissão. Mas voltemos para o que vocês se prepararam. Há uns anos atrás, nós, eu tive, e me perdoe se eu estou aqui dizendo isso, e dizer, eu tive, mas, eu busquei para a pesqueira com a escola técnica. fui criticado de imagem dessa vida. Faça a verdade, meu ex-avô nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, meus pais nasceram aqui, e eu também nasci desse ano. E fui muito criticado pelo meu povo. Por que em uma escola técnica? Por que numa faculdade de formação de professores? E por que isso? Porque faculdade de formação de professores tinha em Arco Verde e tinha até o Jardim, e pesqueira não podia ser inferior. Eu pensei diferente. Eu pensei da seguinte maneira, se eu trouxer uma escola técnica, e nós começarmos a lutar os jovens para aprender o curso, básico, eles quando terminarem, eles já vão ter um emprego. Com esse emprego que eles vão ter, eles já podem pagar uma faculdade. Mas ainda, por que? Porque a maioria são pessoas que não tem condições de pagar um curso, um curso universitário. Mas ainda, a escola técnica poderia ser instalada em pesqueira, trazer às faculdades, como de fato nós temos hoje. Mas tudo isso é um trabalho. Há 30 anos atrás, quando eu fui prefeito pela primeira vez, eu comecei a trabalhar no setor de educação e conhecimento. os três primeiros anos, nós construímos em pesqueira mais de 60 escolas em pesqueira. Mais de 60 escolas em pesqueira. Só para vocês terem uma ideia, eu desafio um prefeito anterior a mim, e aí eu posso dizer, eu desafio o meu prefeito, meu pai é o meu prefeito. Eu estou dando até eles. Então, é um sinal o seguinte, de que nenhum prefeito construiu mais de 10 escolas atrás da terra. E nós construímos desde 3 anos, mais de 60. E chance o quê? Voltar a polícia. E mais de 60 escolas aqui na cidade, nós colocamos essas escolas na zona rural. As escolas foram construídas em pesqueira, nós voltamos no centro da cidade, como eu comprei, então, Cristo Rei, Santa da Roté, Cacil da Almeida, Dom Adel, tudo no centro. Por quê? Porque os professores da época não podiam andar. Os adultos, sim, que eles saíram da vida do prato, que ficou no estudo e vai estudar de lá. O que foi que tu estás fazendo? Construímos o Caíque lá na Pitanga, na Barça Central, na Corrado 2. Construímos a escola Santo Antônio lá no... na Vila da Arte. Construímos a Marcelino lá no... no Zé Gerônio, lá no Império Redonda. estamos construindo nos chucurões. Por quê? Porque a escola tem que estar usadas. Então, é esse tipo de política, principalmente, na área da educação, que nós temos que ter conhecimento, de investir e colocar o curso do segundo grau nos distritos. O que os outros não lutavam? Vontade política, determinação. Com a retação à juventude, nós sabíamos que não podíamos colocar todos esses jovens aqui e aqueles outros, quase mil, que já fizeram todos eles na prefeitura. Humanamente. o que é que nós temos que fazer? Nós temos que instrumentalizarmos. Nós temos que fazer para que vocês tenham conhecimento e pactar a luta, porque o momento exige. E quanto mais se qualificar, mais as portas se abrem. Agora, não é listado, porque fez o curso como vocês fizeram, que vão ficar em casa e esperamos que o curso chegue até vocês. aliás, que o emprego chegue até vocês. Tem que gravar, tem que procurar, tem que ir à luta. E outra coisa, não parar, tem que continuar estudando, porque senão tudo que aprenderam foi pro galalão. Esquece. Se a gente não pratica, esquece. E vocês perderam o tempo, pois é que nós não queremos e nem vocês também querem. mas eu quero antes de tudo dizer a vocês que vocês já entram no mercado de trabalho melhor do que muitos que nada conhecimento nem o tempo. Que vocês se sacrificaram, mas não perderam nada. Tenho certeza de isso. Vocês deixaram de assistir algumas novelas. Foi isso. Vocês trocaram. Deixaram de assistir novelas para pedir conhecimento. Isso é importante. muitos jovens deixaram de ficar nos bancos das praças ou nos recantos ou até nos bares para poder adquirir conhecimento com uma boa troca que vocês fizeram. E é isso que nós queremos fazer com a juventude. É que não se pode perder tempo só assistindo televisão e na internet, não. Brincando, trocando figurinhas. O momento é outro. existe renúncia. Existe sacrifício para que nós possamos nos juntar um dia melhor do que os nossos pais tiveram. E nós sabemos o quanto nossos pais têm sofrido para o que nós temos hoje. E nós temos o dever e a obrigação de sermos melhores do que eles. é aí que está a grande diferença. Bem, o que eu quero dizer é que tem outra coisa que eu não posso deixar de lembrar. Quando eu assumi a Prefeitura eu disse que não iria administrar a cidade de Pesqueira. Eu disse que iria administrar o município de Pesqueira. Portanto, tudo o que eu fizer na cidade eu estou fazendo na zona rural. se vai ter calçamento sendo feito aqui este ano pode esperar que dentro de um pouco de mil vai chegar calçamento nas ruas distríticas que vocês moram. Que nós vamos construir aqui foi 4 ou 5 unidades de saúde mas nós vamos terminar a parada. Nós vamos construir a de saúde nós vamos ampliar de Miloso e de Mocuca. Enfim, esses calçamentos esses postos de saúde a construção que eu estou aglutando um dia eu vou vencer não é possível a construção daquelas casas da construção de 40 casas de saúde e 40 casas em papagá. Eu tenho esse eu tenho que resgatar esta promessa que eu fiz. tenho lutar para poder acabar aquelas casas de taiva que tem salão em papagá. E quem tem que pensar que os pedreiros serão os cristãos aqui já fazendo barulhos. se essas unidades de saúde se essas unidades de saúde ou de saúde crescem como temos em cultura e outras coisas mais estão chegando é uma oportunidade para vocês também começarem a exercer a profissão e começarem a ganhar o seu dinheiro. Então, são coisas que começam a surgir e se inicia com o povo de verdade mas já se inicia com a oportunidade de trabalhar. Não já tem lá o pautal digital não é? Ou seja, já pode começar a exercitar e começar a trabalhar em cima disso não é? Então, eu creio que as coisas estão começando a chegar nos distritos que já muitas coisas não precisam ir lá para poder conseguir empregar. Algumas coisas já começam a sinalizar que se nós estamos fazendo e os que nos sucederem fizerem também é lógico que ao contar do emprego o sol vai me ativar na cidade ou ser bom e no seu lugar que vão me nascer. Então, são essas colocações que eu queria fazer. Dizer que houve um esforço para mim e várias pessoas principalmente então nos dar um compromisso assumido pelo Senado que sempre do Senado e outros do Sistema S e também do FTE que se colocaram à disposição de nos ajudar. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que fizeram parte desse trabalho aos professores que dinamicamente prestaram o seu conhecimento e transmitir para vocês. Enfim, eu diria que esquerda orgulha-se do seu corpo. Nós nos orgulhamos de vocês que hoje estão recebendo esse certo que fizeram oferecer que se dedicaram apostaram nisso e as portas se começam a abrir porque vocês apostaram nesse sentido. Então, parabéns, felicidade para vocês e que juntos vamos vencer porque nós temos uma cidade, um Estado e um país precisando muito de nós principalmente nesse momento tão difícil que eu faço um abraço dele por causa da mesa. Meu Deus doi até o outro ponto.